Bate daqui e ajeita dali. Tudo tem que estar perfeito. Afinal, foram 22 anos de espera por esse momento. A comerciante Ana Angélica Tartaglia, moradora de Volta Redonda, a 130 quilômetros da capital carioca, conta que estava ansiosa pela conclusão dessa obra. A cidade fica muito cheia de caminhão, muito carro, então acho que vai se abafar bem o trânsito. Demorou bastante, mas até que enfim vai sair, né? A espera faz sentido. A rodovia do contorno vai tirar cerca de 9 mil veículos pesados do centro de Volta Redonda. Um novo corredor de desenvolvimento será criado para a região. Menos poluição, menos engarrafamento, menos estresse na cidade e mais tranquilidade para o transporte de carga. É o que espera José Eduardo, diretor de uma empresa de beneficiamento de aço instalada na cidade desde o início da construção da rodovia, há quase 23 anos. Dela, entram e saem por ano mais de 22 mil caminhões. A expectativa agora é que, para nós, melhore o fluxo, tanto de entrada de matéria-prima e saída de matéria-prima. E o mais importante que a gente entende nesse momento da inauguração da rodovia é para os motoristas que circulam nela, que eles vão ter muito mais agilidade para chegar ao seu destino. A pista de 12,5 km liga a BR-393, a BR-116, conhecida como Via Dutra. Ela é toda pavimentada e sinalizada. Ao longo da rodovia, foram instaladas caixas de retenção para permitir o escoamento rápido de substâncias poluentes em caso de acidentes. A obra custou 104 milhões de reais. Desse total, 41 milhões foram investidos pelo governo federal, por meio do programa Avançar. Nós temos que enfrentar e concluir obras que estão paralisadas, porque elas significam desperdício. A obra paralisada significa perda de emprego, perda de esperança, perda de confiança. Por isso, o presidente Temer determinou que nós fizéssemos um programa pelo Brasil, com mais de 7 mil obras, um investimento de mais de 100 bilhões de reais, e obras inacabadas, de grande, médio, pequeno, forte, para que dentro de muito pouco tempo, ao longo do ano de 2018 até o final do ano, nós possamos visitar o Brasil inteiro para fazer entregas de obras que estão hoje paralisadas.